E fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam ótimos E dessa vez estou aqui com o recém-lançamento da Zinnia Se trata do Pegasi UW-29 Pra quem não sabe, a Zinnia é uma marca da Pichal, que é mais voltada a produtos para produtividade E também outros de casa inteligente Uns meses atrás eu trouxe aqui a vocês a primeira linha de monitores lançado por eles Que foi a linha Delfos Agora eles estão com um catálogo maior e melhor no mercado Então resolveram me enviar um novo modelo para apresentar a vocês Este é o monitor ultrawide mais barato que você vai encontrar atualmente Às vezes em algumas promoções ele aparece até por menos de mil reais no site da Pichal Mas será que vale o que custa? É o que vamos ver agora Primeiramente vamos começando com o unboxing Que na minha opinião é um ponto que não me desagradou Aqui já temos uma caixa bacana, bem desenhada e mostrando algumas informações do monitor Dentro dela já temos outra parte de isopor com alguns acessórios já inclusos Assim como seu manual Fonte Cabo de força para fonte Um cabo HDMI incluso A base de apoio E o suporte para a base Na parte de baixo já damos de cara com o monitor totalmente emplastificado para sua proteção contra riscos A montagem dele não é nada complicada Necessita apenas de um parafuso na parte de baixo da base de apoio para fixar no suporte E o suporte é apenas encaixado na parte de trás Só colocar na posição correta e deslizar para cima Já está montado E pode ficar despreocupado que fica muito bem preso e não sai facilmente Eu gostei muito desse método de instalação Espero que outras marcas também adotem isso para facilitar até na hora de desmontar caso precise Enfim, monitor montado, cabos conectados Vamos para suas especificações que é o que interessa A primeira coisa que eu tenho a falar e elogiar sobre ele é seu design e construção Eu curti bastante o design e ele tem um aspecto bem minimalista e charmoso As bordas da tela são bem finas O que dá um toque a mais de modernidade e deixa muito mais bonito A sua construção que por sua vez é muito bem feita e com pontos a ser notados Com uma base de apoio que é totalmente feita em metal Assim garantindo mais durabilidade e estabilidade Já paguei mais caro em monitores com uma construção muito mais simples e mais frágil Na lateral a espessura da tela é muito fina E na parte traseira ele tem essa parte toda em black piano com o logo da Zinnia no meio Eu até que gostei bastante Para quem gosta de coisas com poucos detalhes e com uma apresentação mais moderna Vai gostar também Na parte de ajustes ele é bem simples Tem apenas o ajuste de ângulo, nada de altura Porém isso já é esperado em monitores nessa faixa de preço Então caso sinta necessidade de levantar ou abaixar Eu te recomendo a usar um braço articulado para ter mais mobilidade O que é possível sem nenhum problema pois ele tem furos VESA para isso Eu uso e acho essencial Partindo para sua tela agora que ele tem pontos muito interessantes Esse monitor possui um painel IPS que garante cores bem vivas e um ótimo ângulo de visão Para quem quer uma tela com boa fidelidade de cores para edição de imagem ou vídeo O painel IPS é o mais indicado para isso Sua resolução é Full HD 2560x1080 Para algumas pessoas Full HD pode parecer pouco Na minha opinião se fosse Quad HD seria melhor mesmo Mas aí já seria outro valor E o foco desse monitor é ser custo benefício Para ser sincero, o Full HD não é ruim nesse monitor de 29 polegadas É bem nítido, dá para assistir tranquilamente e jogar também Para quem tem placa de vídeo mais fraco, o Full HD é a melhor opção de fato Quad HD até forçaria demais A taxa de atualização é de 75 Hz com um tempo de resposta de 2 milissegundos Alguns aí já vão se decepcionar e dizer que não presta para jogar Mas também esse não é o foco dele O propósito é ser o monitor para tarefas diárias de navegação, edição, consumo de mídia, trabalhos normais como qualquer outro monitor faz A questão é que não é recomendado para quem quer jogar competitivamente Mas caso queira jogar de maneira casual, ele vai servir sem nenhum problema E por conta de sua proporção ser 21 por 9, os jogos ficam muito mais imersivos Deixando ainda mais divertido na hora da gameplay E combinado com esse painel IPS fica perfeito Os gráficos dos jogos ficam bem detalhados e muito bonitos Caso queiram saber também se ele tem Ghost Team Eu fiz um teste que mostra a sua situação Ele tem sim um pouco, mas nada que incomode Pelo menos para mim está super tranquilo Já vi monitores até mais caros que este e com Ghost Team muito maior Uma coisa muito interessante que esse monitor oferece Que é algo muito difícil hoje em dia São seus alto-falantes Ele tem duas saídas de áudio na parte de baixo dele Infelizmente não sei dizer quantos watts tem cada uma Porque não encontrei em nenhum lugar dizendo sobre isso Mas já adiantando a vocês O áudio é bem decepcionante Tem praticamente zero graves É um som meio abafado que só dá ênfase às vozes mesmo Mas o volume também não é muito alto Infelizmente deixam muito a desejar mesmo Mas pelo menos estão presentes Para quem não exige muito, está de bom tamanho Vou mencionar agora as dimensões do monitor Para você já ter uma ideia se é o tamanho ideal para o seu uso E se vai ficar legal na sua mesa De altura, com a base ele tem 42 centímetros Sem a base, a altura é de 31 centímetros E de largura ele tem 69 centímetros Com essas medidas acho que você agora já tem uma ideia Se vale a pena o tamanho e se vai atender a sua necessidade Eu achei um tamanho muito bacana e me atendeu super bem Preenche bem o espaço na mesa e o ângulo de visão é ótimo Logo abaixo nós temos suas conexões Aqui encontramos uma porta HDMI Uma DisplayPort Uma porta USB Uma saída de áudio P2 para fones de ouvido ou caixa de som externa E sua entrada para fonte de alimentação A minha contradição nessas portas vai para o posicionamento Que ficam direcionadas para baixo Isso faz com que todos os cabos ficam aparentes E deixando um visual mais poluído Eu não sei porque a Pichal insiste em colocar essas conexões voltadas para baixo Eu particularmente acho muito feio a estética que ele passa Eu gosto de um visual mais clean no setup sem fios aparentes Claro que isso é gosto pessoal e alguns nem ligam para esse detalhe Mas tem gente que se importa Eu sou uma delas e então estou dando minha opinião a respeito sobre isso Continuando na parte de baixo do monitor Ele tem seus botões de navegação para configurações Os botões são bem simples e a sua navegação também O layout não tem nada de interessante E as configurações também são padronizadas como de vários monitores do mercado Tem algumas opções bacanas como Motion Blur Modo Eye Comfort Que é um filtro de luz azul para descansar sua visão E outras opções também para regular o modo de imagem que você achar melhor Não tem muito mas tem o necessário Enfim, o que eu tenho a dizer sobre o novo lançamento da Zinnia? Para mim o Pegasi consegue oferecer tudo o que ele promete para o seu propósito É um excelente monitor para o uso diário Mas claro, dentro dos seus padrões Se você acha que não vai servir para o seu uso Simplesmente não compre Na minha opinião, o valor que ele é comercializado está bem justo Uma tela ultrawide com painel IPS já me convenceu demais Geralmente esse conjunto é um pouco caro mesmo Claro que nem todo nele é perfeito O que eu tinha de contra nele eu disse aqui no vídeo Mas não é por conta dessas contradições que eu deixarei de comprar Ele tem pontos muito mais atrativos que valem o seu preço Só tem que ser usado pelo público ideal Mas é isso pessoal Novamente eu gostaria de agradecer a Pichal e a Zinnia Por terem me enviado esse monitor para eu trazer esse review aqui para o canal Agradeço demais toda a confiança que eles têm no meu conteúdo Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o like e comenta aí para eu saber o que vocês acharam A gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou e fui